Fala, galerinha! Sente essa exponencial com o titi, olha bem que massa! Tá vendo aqui, ó, 2 elevado a x e 2 elevado a x? Coloca esse cara em evidência, pessoal. 2 elevado a x, ó, repete tudo aqui e vai ser o seguinte. 2 elevado a x dividido por ele mesmo, gente, dá 1. Mais 3 vezes 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x, sobra só o 3, não é isso? Agora você faz assim, ó, 2 elevado a x vezes 3 mais 1 dá 4, igual a 64. 2 elevado a x é igual a 64, joga esse 4 pra lá dividindo, tá acompanhando? 2 elevado a x igual a 16. Pra terminar legal, você fala o seguinte, ó, fatora esse 16 aqui, que dá 2 à quarta. Cortamos as bases, igualou o expoente. x igual a 4, acabou o exercício. Tamo junto!